O catálogo de produtos, o INC-CP400, será o módulo responsável por viabilizar a declaração dos produtos em momento anterior à operação de importação. Nesta forma, o INPE irá conter os dados específicos da operação e fará referência a registros do catálogo de produtos com as definições dos produtos. Agora estarei incluindo um catálogo de produtos, vou clicar no botão em incluir, posso estar buscando um importador aqui, clicando na lupa. Uma vez selecionado o importador, vou clicar no OK, ele buscará o CNPJ raiz desse código de importador. Na modalidade, teremos três opções, a modalidade importação, exportação ou ambos, nesse caso estaremos selecionando a opção importação mesmo. E aqui estarei digitando o código da NCM do produto que eu desejo cadastrar. Uma vez preenchida essa informação, eu vou na relação de produtos e seleciono o produto que eu desejo dessa família de NCM. Nesse caso, estarei selecionando o mouse 004. Posso estar selecionando mais de um produto, se eu desejar, ou todos os produtos, se eu quiser. Repare que lá embaixo, a relação de atributos, ela já trouxe um atributo para esse NCM, depois nós estaremos vinculando esse atributo, esse código para esse atributo. E agora estarei acessando aqui a relação de países de origem fabricantes e selecionando o fabricante em questão desse produto. Importante mencionar que para o fabricante que eu selecionar, precisa ter o país cadastrado. Uma vez que o fabricante cadastrado não tenha o país ou não tenha a unidade de visão do país cadastrado, o sistema não deixará o usuário prosseguir com a inclusão do catálogo de produto. Então, é sempre importante verificar se o fabricante em questão possui um país informado. posso buscar mais de um fabricante. Estarei selecionando outro fabricante de outro país e aqui está ele buscando o fabricante em questão com o código de país. Agora estarei acessando o atributo e selecionando o detalhamento do produto. Nesse caso, o código do atributo que eu vou selecionar para esse exemplo é o código 01. Uma vez selecionado ele, estarei clicando no botão confirmar. Dados complementares, definindo a descrição desse catálogo de produto. Vou clicar no botão confirmar. Uma vez clicado no botão confirmar, o registro será inserido com sucesso. Tchau, tchau.